Durante o verão e período de férias, muitas pessoas procuram diversões em cachoeiras, lagoas, rios, piscinas, entre outros locais. Elas são atraídas pela sensação de refrescância e descontração. A população busca aproveitar as muitas belezas naturais do estado de Minas Gerais e as muitas regiões banhadas por água. Entretanto, é preciso estar atento aos riscos de afogamentos e outros acidentes comuns neste tipo de programa, como quedas, por exemplo. Para evitar que a diversão vire tragédia, é fundamental seguir normas de segurança preconizadas pelo Corpo de Bombeiros. Nas estatísticas do Corpo de Bombeiros de Minas, janeiro, é considerado o mês mais crítico do ano para acidentes dessa natureza. No período, há um aumento médio de 30% na quantidade de fatalidades em comparação aos outros meses do ano. Os dados deste ano de dois mil e vinte e um representam um recorde. As dezessete mortes nos três primeiros dias do ano representam mais da metade de todas as mortes ocorridas em janeiro do ano passado. E por causa disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Vale do Aço lançou nesta semana uma campanha de orientação à população para evitar casos de afogamentos na região, conforme alerta o Tenente Xerme do Batalhão de Patinga. No mês de dezembro, tivemos quatro casos de afogamentos em toda a região do Vale do Aço e no mês de janeiro já temos um caso. A população em geral deve ficar alerta às questões envolvendo a diversão nas águas para que a diversão não se torne uma tragédia. O Corpo de Bombeiros realiza constantemente campanhas voltadas para prevenção de afogamentos. O público-alvo normalmente são crianças e jovens, mas também esse tema é trabalhado com os adultos, principalmente como responsáveis das crianças. Com a chegada do verão e o calor típico dessa estação, muitas pessoas procuram locais de diversão que tenham piscinas ou vão para rios, cachoeiras e lagos para se refrescar. Mas essas pessoas precisam ficar atentas às questões de segurança envolvendo esses locais. Tenente Schirme, quais as orientações que o senhor pode passar à população para que evitem afogamentos na região do Vale do Aço? Crianças devem ser constantemente monitoradas pelos pais ou responsáveis ou por uma pessoa durante os seus banhos e a profundidade deve ser compatível com o tamanho da criança, evitando que possa haver acidentes. Recomenda-se também o uso de boias ou coletes para essas crianças no caso de locais mais profundos, mesmo assim sob supervisão de algum adulto. Os banhistas devem estar atentos às questões de segurança do local, como por exemplo, se o local é conhecido, se é frequentado por outras pessoas, não é recomendado que a pessoa entre na água sozinha ou que faça brincadeiras como saltos, mergulhos em locais desconhecidos, evitando assim os acidentes. Este foi o Tenente Schirme, do Comando do Corpo de Bombeiros Militar, com sede em Ipatinga. Repórter, Sandra Serafim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.